Sabe quando a gente termina o relacionamento E o sentimento ali, já passei por isso Sabe quando a gente mexe numa cidade, sai doendo Também já fiz isso, e ainda tô fazendo Quero ouvir o Leitonio, vai! Eu já voltei, me batou pela cidade Mas nada paga a minha saudade Tento mais, mas só tem Só sou amor incompatível Desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um doce, a gente sabe Que não foi falta de amor, foi só falta de gratidão Desculpa a cara de pau, mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um doce, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de gratidão Fala que pra te buscar ainda não é tarde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Fala que pra te buscar ainda não é tarde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que o seu volta no amor foi só falta de uma trindade Foi mal de desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te juntei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que o seu volta no amor foi só falta de uma trindade Foi mal de desculpa a cara de uma trindade Eu vou correr! Me ajudem agora, Eleodora, a fazer sua homenagem A nossa rainha! Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Como o mundo faz Mas... Pode namorar E buscar pra tentar Tirar minha paz Muda o telefone de cidade e vai Ai, verdadeira Certo, eu sou um bichão Quero ver se eu tô bem alto aí, vai Joga o bracinho lá em cima comigo Assim Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer Como o mundo faz Mais Mas esqueça Me se for capaz Pode namorar Ouçar Tentar Muda o telefone de cidade e vai Mas esqueça Me se for capaz Esqueça Me se for capaz Impossível te esquecer, Marília! Leandro Queria que se apresentasse A esse menino aqui Vem cá Quem acompanha o Beto Bacana Não tem tempo Deve lembrar do Igor O Igor Trabalhou com a gente Muito